Música Ontem, caí em teus braços, beijos e abraços, quanta tentação Hoje, só resta saudade, a tristeza invade o meu coração Ai, ai, meu Deus, como era bom Ai, ai, meu Deus, como era bom Não consigo esquecer os momentos idos de tanto prazer Volte para mim, querida, e pra toda vida Hei de amar você e sem você eu vou morrer E sem você eu vou morrer Música Ontem, caí em teus braços, beijos e abraços, quanta tentação Hoje, só resta saudade, a tristeza invade o meu coração Ai, ai, meu Deus, como era bom Ai, ai, meu Deus, como era bom Não consigo esquecer os momentos idos de tanto prazer Volte para mim, querida, e pra toda vida Hei de amar você e sem você eu vou morrer E sem você eu vou morrer E sem você eu vou morrer E sem você eu não sei viver E sem você não sei viver Eu te amo tanto, eu te quero tanto Derramei meu pranto só pra ter você Eu já fiz de tudo, já usei de tudo Já gritei pra o mundo que amo você Quanto mais eu faço, você se desfaça Finge não entender Por isso eu sofro tanto Só porque não posso com você viver Por isso eu sofro tanto Só porque não posso com você viver Meu Deus, como este mundo é diferente Porque é que a gente gosta Porque é que a gente gosta De quem não gosta da gente Meu Deus, como este mundo é diferente Porque é que a gente gosta Porque é que a gente gosta Eu te amo tanto, eu te quero tanto Derramei meu pranto só pra ter você Eu já fiz de tudo, já usei de tudo Já gritei pra o mundo que amo você Meu Deus, como este mundo é diferente Porque é que a gente gosta Porque é que a gente gosta De quem não gosta da gente Meu Deus, como este mundo é diferente Porque é que a gente gosta Porque é que a gente gosta De quem não gosta da gente Meu Deus, como este mundo é diferente Porque é que a gente gosta Porque é que a gente gosta De quem não gosta da gente Foi numa noite chuvosa O vento frio corria Você menina negosa Muito carinho me fazia Eu esquecia o tempo Enquanto a chuva caiu Enquanto a chuva caía Eu esquecia o tempo Enquanto a chuva caía Naquela noite chuvosa Teu corpo eu aquecia Baixinho no seu ouvido O mundo é que prometia Naquele instante você A mim se entregaria Eu não esqueço jamais Aquela noite tão fria Foi numa noite chuvosa Foi numa noite chuvosa Um vento frio corria Você menina negosa Muito carinho me fazia Eu esquecia o tempo Eu esquecia o tempo Enquanto a chuva caía Eu esquecia o tempo Enquanto a chuva caía Naquela noite chuvosa Teu corpo eu aquecia Baixinho no seu ouvido O mundo é que prometia O mundo é que prometia A dois mil anos Jesus Cristo já dizia Que qualquer dia O mundo ia se acabar Poucos deram Ouvido a sua profecia E os que deram Não pararam de lembrar Muitas coisas que ele disse Aconteceram Até o Papa Quiseram crucificar Daqui pra frente Tudo vai acontecer O mundo vai se acabar Ninguém vai sobreviver Daqui pra frente Tudo vai acontecer O mundo vai se acabar Ninguém vai sobreviver É violência É miséria Em todo mundo É nação Destruindo nação É o pai Matando o próprio filho É irmão Matando o seu irmão O povo já não acredita Mais em nada Só a fome Miséria E corrupção Daqui pra frente Tudo vai acontecer O mundo vai se acabar Ninguém vai sobreviver Daqui pra frente Tudo vai acontecer O mundo vai se acabar Ninguém vai sobreviver 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Oh meu Deus, só você pode me ajudar. Você não é a mesma que eu conheci, o beijo que me desce eu nunca esqueci. Agora você vem dizer que me esqueceu, alguém já te roubou o amor que era teu. Já tive outros amores, nunca fui feliz, sofra sim agora o destino quis. Eu sei que vou sofrer longe de alguém que eu tanto amei, quem sabe um outro amor igual encontrarei. Você não é a mesma que eu conheci, o beijo que me desce eu nunca esqueci. Agora você vem dizer que me esqueceu, alguém já te roubou o amor que era teu. Já tive outros amores, nunca fui feliz, sofra sim agora o destino quis. Eu sei que vou sofrer longe de alguém que eu tanto amei, quem sabe um outro amor igual encontrarei. Você não é a mesma que eu conheci, o beijo que me desce eu nunca esqueci. Agora você vem dizer que me esqueceu, alguém já te roubou o amor que era teu. Já tive outros amores, nunca fui feliz, sofra sim agora o destino quis. Eu sei que vou sofrer longe de alguém que eu tanto amei, quem sabe um outro amor igual encontrarei. Você não é a mesma que eu conheci, o beijo que me desce eu nunca esqueci. Agora você vem dizer que me esqueceu, alguém já te roubou o amor que era teu. Já tive outros amores, nunca fui feliz, sofra sim agora o destino. Palmeiras me lembra, palmares, terra onde eu nasci. Palmares me lembra, palmares, palmares me lembra, beleza, do amor que eu não esqueci. Um dia volto a palmares, tão linda igual não encontrei. Quando eu voltar a palmares, quero encontrar tudo que eu lá deixei. A praça onde eu brincava, a praça onde eu brincava, a escola em que eu aprendi. A minha professora, a alzira, são coisas na vida que eu não esqueci. Palmeiras me lembra, palmares, terra onde eu nasci. Palmares me lembra, palmares, palmares me lembra, beleza, do amor que eu não esqueci. Um dia volto a palmares, tão linda igual não encontrei. Quando eu voltar a palmares, quando eu voltar a palmares, quero encontrar tudo que eu lá deixei. A praça onde eu brincava, a escola em que eu aprendi. A minha professora, alzira, são coisas na vida que eu não esqueci. A minha professora, alzira, são coisas na vida que eu não esqueci. Eu sempre te amei, e desejava ter você só para mim. Mas nunca imaginei, que o nosso amor chegasse ao fim. Eu sempre te amei, e desejava ter você só para mim. Mas nunca imaginei, que o nosso amor chegasse ao fim. Eu fico procurando, o motivo da nossa separação. Se por acaso eu errei, venho pedir o seu perdão. Se você não me perdoa, amor, já sei o que vou fazer. Vou embora pra bem longe, nunca mais você me ver. Vou embora pra bem longe, nunca mais você me ver. Eu vivo procurando, o motivo da nossa separação. Se por acaso eu errei, venho pedir o seu perdão. Se você não me perdoa, amor, já sei o que vou fazer. Vou embora pra bem longe, nunca mais você me ver. Vou embora pra bem longe, nunca mais você me ver. Vou embora pra bem longe, vou tentar te esquecer. Se você não me perdoa, amor, já sei o que vou fazer. Vou embora pra bem longe, nunca mais você me ver.